Olá meninas, tudo bom? Então hoje eu tô aqui pra fazer o favoritos do mês pra vocês. E eu tenho alguns produtinhos aqui que eu realmente tô gostando muito e com certeza assim que acabar eu vou comprar de novo. Então eu quero mostrar pra vocês. Eu vou começar pelo favorito, um master assim, que foi uma coisa que eu comprei há pouquíssimos dias, mas já se tornou o favorito e eu tô gostando muito, como eu falei, que é essa máscara para cílios do Boticário, da Make Me, que é efeito cílios postiço. E, gente, é muito boa essa máscara. Olha o tamanho desse aplicador, desse pincel. Ele é muito grosso. Então deixa eu colocar aqui mais pertinho pra vocês verem. Olha só. Então, ó, se eu chegar aqui perto, olha o tamanho que ele é dos meus cílios. Então ele é muito grande mesmo. Mas ele deixa uns cílios enormes, enormes, enormes. Muito bom essa máscara. Então é da linha Make Me do Boticário. Então é escrito aqui, máscara para cílios e efeitos cílios postiço. Amei. Bom, então já que eu falei do Boticário, vou falar sobre mais alguns produtinhos aqui. Eu tenho esse lápis aqui do Boticário, que eu comprei, que eu tava procurando já um lápis colorido já há algum tempo. E aí eu achei esse daqui da Intense. Ele, na verdade, é um azul meio verde, assim. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. E ele tem uma cintilância, assim. E é maravilhoso, ó. Então é muito bom esse daqui da linha Intense. A cor dele é o Twist, tá? Então, esse aqui é o segundo. Bom, aí esse batom aqui, que é da Make Me, que eu não poderia deixar de mostrar, gente. Que, assim, amando de paixão. Que ele é um roxo, lilás roxo. E eu me apaixonei por essa cor. Então ele é o Lilás Majestic, tá? É a cor dele. Bom. Aí, agora, tem mais dois batons. Esse daqui é da marca VINIX. Não sei se vocês conhecem. É o 13. E ele é um batom lindo e o melhor de tudo, gente. Muito barato. Ele vocês encontram na loja Lola Makeup, tá? Ai, meu belezinho. Não, aí não. Vem, puxa. Vem pra cá. E você também. Ai, meu anjinho. Chega de bagunça. Bom. Ele é super baratinho. E vocês encontram na loja Lola Makeup. Olhando assim, ele parece ser um pouco escuro. Parece ser um marrom escuro. Mas ele é super nude. E ele é muito cremoso. Ó. Tá? Esse tom aqui no lábio fica lindo, gente. Lindo mesmo. Então, eu super indico esse batom. Ele é tipo um produto BBB. Bom, bonito e barato. Então, eu tive que trazer ele nos favoritos aqui pra mostrar pra vocês. Aí, por último, esse batom aqui que é da Revlon. O 010 Plum. Que ele é também um roxo, meio avermelhado. Ele tem um fundo que é muito bonito. Que ele tem um pouco de cintilância, assim. E eu amo batom escuro. Eu amo maquiagem com batom escuro. E amei esse daqui. Esse da Revlon também vocês encontram na loja Lola Makeup. E assim como outros produtos da Revlon, vocês também encontram lá, tá? Bom, aí tem um produto aqui que eu não sei se eu já não mostrei mês passado pra vocês, meus favoritos. Mas eu trouxe de novo porque vale a pena. Ele realmente é bom. Esse pó aqui da Wet n Wild. Eu gostei muito dele porque ele deixa a pele aveludada e linda. Então, ó. Ele vem assim nessa embalagenzinha. Super bonitinha, ó. De papel, tá? E gostando muito desse produto aqui. Tô gostando muito mesmo. Enfim. Bom, aqui tem esse aqui. Que é um corretivo da Caterine Hill. E que ele é na cor... Deixa eu ver. 20... 10, 24. E ele é um corretivo coral, tá? Então, ó. Ele é esse tom aqui. Parece estranho pra algumas pessoas, por não ser colorido. Mas, gente. É o melhor corretivo que tem. Ele realmente cobre as olheiras. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês. Dando dicas de como cobrir olheiras. Porque eu sei que muita gente sofre desse mal e tem dificuldade de encontrar alguma coisa que realmente seja eficaz, né? Então, esse daqui esconde bem, bem olheira. Enfim. Aí, gente. Tem essa sombrinha agora. Então, eu separei essa daqui que é uma sombrinha da Arcancio Paris. Que também é da loja Lola Makeup. A loja... Também é da loja Lola Makeup. A loja... A loja Lola Makeup é parceira aqui do blog. Aqui do canal e também do blog. Tá, meninas? Ela já vem com o aplicador. E ela é um chumbo. Só que ela é linda porque ela tem muito brilho. E essa marca Arcancio Paris, gente, é muito boa. Talvez vocês... Algumas de vocês já conheçam. E aí, outro produtinho BBB. Que é da Vinics. Que é essa sombrinha aqui em 3D. E, gente, é muito linda. Eu falei, já postei no blog lá. Quando eu postei no blog, no canal. Já usei. Já falei que essas embalagens parecem de brinquedo. E realmente parece. Porque rosinha, toda delicada. Olha só. Parece da Barbie, sei lá. Por ser rosa. E... É muito boa. Eu até me admirei. Assim, me surpreendi com a qualidade das sombras. Eu já fiz um tutorial... Olha só. Que lindas. Eu já fiz um tutorial com elas aqui no canal. Que é uma maquiagem prata. Prata e chumbo. Que é uma maquiagem super coringa aí. Sei que tem bastante gente que gosta dessa combinação de cores. Então eu fiz com esse duozinho da Vinnix aqui. Tá? Que é também da Lola. Bom. Aí, por último. Fortalecedor de unhas da First Kiss. Eu amo a marca First Kiss. Eu comecei a testar ele semana passada. Que eu fiz unha... Que eu fiz a unha. Então eu levei pra minha manicure e ela passou. Eu já tinha passado duas vezes antes dessa... Dessa última vez. Só que faz, acho que umas três semanas, assim. Aí eu tinha parado de usar. Então eu levei pra lá pra passar. E eu já senti um resultado nas minhas unhas. Então eu fiz uma foto do antes. Como estavam as minhas unhas. E vou depois tirando foto pra falar um pouquinho mais sobre eles pra vocês depois. Que também acho que é uma coisa bem interessante, né? Um produto que realmente faça crescer as unhas. Que deixa as unhas fortes. É isso então, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida sobre algum desses produtos que eu falei aqui. Vocês podem deixar nos comentários que eu respondo pra vocês. E eu não sei se vocês perceberam. Mas eu estou bem mais loira. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Sobre como que eu fiz pra chegar nesse tom e tudo mais, tá? Então já um monte de gente me pediu. Já postei lá na fanpage. Já recebi vários comentários e tudo mais. Mas eu vou fazer um vídeo. Porque é um assunto também que eu sei que vocês gostam bastante. Então, um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma